E hoje é um dia muito especial para Parise, é aniversário da cidade. E nós trazemos um especial aqui da TV Unifev em homenagem ao aniversário de Parise, que é hoje dia 20 de janeiro, cidade irmã de Votoporanga, que completa aí mais um ano de fundação. Nossa equipe esteve em Parise para conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. Vamos acompanhar. Logo no primeiro mês do ano, em 20 de janeiro, o município de Parise tem mais motivos para comemorar. Afinal, são 28 anos de emancipação política, fato histórico para a cidade que hoje abriga mais de 3 mil moradores. Então, nesse dia 20, a gente comemora 28 anos de emancipação do município, que foi realizado através do ex-prefeito Osímiro Brantes, em memória, ele já faleceu, mas foi ele que lutou para transformar um distrito em município. O distrito iniciou-se em 1948 e foi filho de Votoporanga há muitos anos. Hoje, tenho certeza que a emancipação melhorou muito a vida do povo de Parise. Nós estamos aqui agora para tentar melhorar um pouco mais. Mas as origens de Parise estão ainda antes da emancipação. Parise tem suas origens por volta de 1930. O nome do município vem dos proprietários de uma das duas fazendas que começaram a história do local, Fazenda Parise e Fazenda Marco. Foi ao longo desta rua onde eu estou agora, hoje chamada de Doutor Fernando Costa, onde começou a primeira aglomeração urbana da cidade, dividida em duas partes, Vila Parise e Vila Marco. Pequenos lotes das fazendas foram vendidos a comerciantes, que construíram seus estabelecimentos e casas, dando início à área urbana e ao município de Parise. A cidade desde então vem crescendo e se desenvolvendo, tendo como base principal a agropecuária. E por sua proximidade a Votoporanga, muitos munícipes de Parise trabalham na cidade vizinha. Água pecuária, seringueira, cana e a gente transporta o pessoal para trabalhar na cidade de Votoporanga. A prefeitura mantém os ônibus, transporta de graça, pessoal para trabalhar lá, porque o nosso parque industrial ainda é pequeno. Mas vamos trabalhar para melhorar isso. Em seu segundo mandato como prefeito de Parise, o Clair Bento tem grandes planos para a nova gestão. E pretende contribuir ainda mais para o desenvolvimento da cidade, que já oferece estrutura e qualidade de vida aos moradores. E esperamos agora fazer um trabalho melhor ainda do que a gente fez no outro mandato. E estamos trabalhando junto com os deputados da nossa região, Carlão Pignatari, Fausto Pinato, que é o deputado do nosso vice-prefeito Pardal, o do PP, e o deputado Roberto Alves, que é do PRB, que está nos ajudando, inclusive já dando as emendas para a gente. O Carlão também já liberou emendas e o Fausto Pinato também não é diferente. É a data em que a gente lembra a emancipação. Na verdade, é a nossa liberdade, né? Porque hoje o município é livre, ele tem a renda dele própria, dá para a gente gerir. A prefeitura é a maior empregadora do nosso município. Sem a prefeitura, é 170 famílias que não teriam um emprego aqui. Então, é uma diferença muito grande. Qualidade muito boa na saúde, na educação, na área social. Nós estamos devendo um pouco na área de lazer. Nós temos a área de lazer, mas está fechada, vamos reabrir agora. Vamos melhorar tudo, principalmente a área de lazer. E focando sempre que nossa prioridade é saúde e educação. Neste momento em que vivemos de pandemia do novo coronavírus, as tradicionais festividades do aniversário da cidade precisaram ficar para uma próxima ocasião. Apesar disso, a data não deixa de ser especial e merece ser lembrada e celebrada. A gente não vai poder ter muitas coisas de vantagem, mas sim, o próximo ano, se Deus quiser, a gente estaremos fazendo coisas boas para a nossa população de Paris. Então, devido à pandemia, este ano não vai haver festa em Paris. Desfile de São Sebastião, os shows que são acostumados a fazer. Nós teremos somente uma missa, que o padre vai celebrar em louvor ao aniversário de Paris. Somente isso. Apesar da época, é sempre tempo de acreditar em dias melhores e celebrar. Gostaria de agradecer a população de Paris por ter acreditado em o Claire Bento para a administração de Paris. Muito obrigado pela população. Eu queria hoje dar os parabéns a todos os munícipes de Paris e dizer que estamos aqui para trabalhar firmemente, para que no ano que vem, nessa mesma data, a gente possa estar aqui trazendo muitas novidades, muitas vantagens. Se Deus quiser, tudo de bom para vocês. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Obrigado.